Muito bom dia a você que nos acompanha Aqui é Marcelão da XJ Mais uma vez com outro vídeo pra vocês Então antes de mais nada Quero agradecer a todo mundo que tem visitado o canal Muito obrigado aí pela presença de vocês Realmente muita gente tem se inscrito Muito comentado os vídeos, coisas e tal, entendeu? Então isso tem sido muito bacana, né? Então quero agradecer a todo mundo por isso Tá gravando, vamos lá Primeira coisa, vocês devem... Não sei, não faço ideia como é que tá saindo o áudio Porque nós estamos usando um outro capacete, né? E aí eu tive que fazer um outro arranjo aqui de cabo, né? É estranho pra caramba Sem contar que esse capacete é novinho Capacete bom, de melhor qualidade, entendeu? Esse é um Shark Daquele Shark X-Val Né? Que tem umas luzinhas que acende Né? A proteção na estrada, fantástico Eu vou publicar também um vídeo sobre esse capacete lá no canal Beleza? Voltando aqui Bom, espero que esteja saindo tudo bem Uma novidade pra vocês agora Fantástica, fabulosa Tá? Estamos indo pra Yamaha agora Adivinha fazer o quê? Fazer o quê? Aquilo que mó galera vem me pedindo pra fazer Certo? Vamos fazer um vídeo Com a R3 Com a R3 Amoramento Full Fire Tongue É É isso aí É isso aí, pessoal Nós temos Pra quem não sabe, né? Nós temos uma Uma parceria com a Fire Tongue E além de ter uma parceria com a Firetong Trabalhamos na Yamaha também Então Quero agradecer também ao Willy Da Firetong e ao Luiz Que realmente tem Respondido a todas as nossas solicitações Com muita presteza, entendeu? Tem que se dizer Falar um pouquinho da Firetong Como vocês podem notar Olha aqui, a minha XJ está sem barulho Por que isso? Porque eu ia vender a XJ E como Ela estava sem barulho Eu tirei o escape Para ela poder ser vendida E ironia do destino Não vou vender mais Ainda bem, né? Não vou vender mais a minha XJ E também, além de não vender Obviamente vai voltar o escapamento nela Vou botar De novo Um Firetong Willy Made nela Que é fantástico Que é fantástico o acabamento Ele parece que dá uma Parece que é a continuidade do quadro Da moto, sabe? É fabuloso, gente Não tem acabamento com escapamento igual Realmente Eu gostei muito Para mim O meu gosto pessoal Eu moro num condomínio Com muita gente Entendeu? Então Ligar lá A moto de manhã cedo É sempre complicado Entendeu? É... Por causa do barulho e tal Então Tem muita gente Que prefere o Atala Né? Coisa e tal Pela barulheira e tal Efetivamente o Atala É mais barulhento Ele é feito para isso Entendeu? Para berrar mesmo É... O Firetong Ele berra Mas ele não é tão estridente Então Para mim Ele me atende perfeitamente Para essa Essa minha Solicitação Ou melhor Essa minha necessidade Entendeu? Então Vai voltar o escapamento Full Firetong Aqui Na Pantera Negra É... E é isso aí Então agradecer mais uma vez A... A Willy E ao Luiz Que tem realmente Respondido todas as expectativas Que a gente vem colocando Questões Coisa e tal Entendeu? É isso aí É... Então É... Nós vamos fazer agora um vídeo Ou melhor Na realidade Vão ser três vídeos Né? Vai ser um vídeo Pra... Que... Eu já não estou mais aguentando Cara De... De tanto... É... Ansiedade Pra ver Esse escapamento Me ligaram agora Da Yamaha Dizendo que chegou Lá o... A caixa Então Tamo indo Tamo indo pegar Pessoal E é isso aí Então... Eu vou parar esse vídeo ali E vou... Vou deixar pra fazer Daqui a pouquinho Quando estiver Quando estiver Já quase chegando lá Aí... Vamos nós Então valeu pessoal Muito obrigado pela companhia de vocês Até o próximo vídeo Tchau